É obrigatório a proficiência em inglês para o mestrado em qualquer área? Tem que olhar o edital, Eberson. No geral, todos de certa forma solicitam, mas a maneira como eles solicitam é diferente, tá? Eu vou te dar exemplos do que eu conheço. Lá no Instituto de Química era solicitado o exame do TOEFL, tá? Que é um exame de proficiência. No IPEM, lá dentro da USP também, já era diferente. Você passava por uma prova de inglês no ingresso e essa prova de inglês, ela era elaborada pela Faculdade de Letras lá da USP, tá? Existiam outros institutos que eles te davam um artigo em inglês e eles faziam perguntas sobre aquele artigo. Então, cada instituto tem uma forma diferente de te cobrar o inglês, tá? Então, precisa dar uma olhada no edital. Mas, no geral, você vai ser cobrado disso. Assim como alunos estrangeiros são cobrados de proficiência de inglês e de português. Se você é brasileiro, você não vai ser cobrado a proficiência do português. Mas, se você é estrangeiro, tá? Na USP, por exemplo, tinham vários latinos, peruanos, bolivianos, argentinos, colombianos, tá? Tinha africanos. Eles eram cobrados a proficiência de inglês, de português também, as duas, tá? O Luiz Carlos tá falando, Deus me livre. Desistiu, Luiz Carlos, de fazer o mestrado? Não é pra você? Não é isso que você quer? Eu acho que a gente também precisa ter isso muito claro, né? É algo que é trabalhoso, mas a gente tem que ter isso como algo prazeroso, tá? Mas esse inglês tem que ser fluente, professora, pois sabemos que para ser fluente a língua tem que ser nativa. Eu penso que mesmo aprendendo a língua estrangeira não é nativa. Eberson, depende como eu te disse do programa, tá? Por exemplo, o TOEFL, quando eu fiz o TOEFL, você não precisava ser fluente. Na prova do TOEFL, você era cobrado a leitura, a gramática e você era cobrado também a compreensão. Então, fazia parte da prova, tinha alguns áudios que a gente tinha que ouvir, não podia anotar nada, sabe? Você não podia fazer nenhuma anotação e aí tinham algumas perguntas pra que você respondesse. Tinha um diálogos curtos, que era uma pessoa falava uma frase, outra pessoa falava outra e pronto. E tinha diálogos, né, que eram longos, que era como se fosse um professor dando a introdução de uma aula. Um guia turístico dando a introdução de algum lugar, tudo isso em inglês. E aí depois tinha um conjunto de perguntas sobre isso, tá? Agora, se você pensa em fazer doutorado de sanduíche, ter uma experiência fora do Brasil, aí você vai ser cobrado da fluência em relação à conversação, tá? Mas só pro programa aqui no Brasil, não. Você precisa saber ler bem, compreender bem, né, saber escrever, gramática, essas coisas. Mas também depende de programa pra programa, tá? Essa dissertação pode se iniciar com o mesmo processo da introdução do pré-projeto. Angela, a ideia é essa mesmo, tá? Então, assim, você ter um orientador, né, você já começar o programa, antes do programa, aliás, você já ter conversado com o orientador, a ideia é que você já comece a construção do seu projeto de pesquisa a partir daí. E aí, e aí, à medida que o tempo for passando, você vai só amadurecendo isso, mas que isso parta da mesma ideia, tá? A proposta em si é essa, tá? Professora, para quem não tem muita experiência na pesquisa, é bom começar uma pós pela especialização e ir ganhando experiência, e aí você vai continuar o estudo até o pós-doutorado? Eberson, eu considero assim, o que que eu vejo de importante dentro disso que você colocou, tá? Lá na USP, alguns professores, se você não tivesse feito iniciação científica, eles não te orientavam. Eles colocavam isso como um pré-requisito, que você tenha iniciação científica. Caso você não tenha feito, enfim, né, tinham professores que eles sugeriam que você fizesse um estágio voluntário no laboratório deles, por um período, seis meses, para você conhecer a dinâmica do laboratório, se familiarizar com a linha de pesquisa do laboratório, e se familiarizar também com o que realmente é o mestrado, tá? Eu não fiz isso, tá, Eberson? Assim, a professora que me orientou no mestrado, ela não me exigiu nada disso, tá? Eu simplesmente fui lá, fui aprovada na prova e comecei, tá? Mas hoje, se eu pudesse dar um conselho para alguém, eu falaria isso, tá? Eu recomendaria que vocês fossem lá e pedissem mesmo para o professor, tem muito professor que deixa fazer isso e que até coloca isso como um requisito, de você ir lá, ver a dinâmica do laboratório. Talvez você gostou, o mestrado é o que você quer, mas não é aquela linha de pesquisa, é outra, e tá tudo bem, né? Eu acho que é melhor você identificar, você verificar esses probleminhas antes de ingressar, do que durante. Então, eu considero isso um ponto interessante, tá, pessoal? Que vocês vão conhecer um pouquinho como é a dinâmica do laboratório, como que é o dia a dia desse laboratório, tá? Para vocês realmente sentirem o que é fazer um mestrado, que às vezes não é o que está na nossa cabeça, tá? Às vezes não é. Às vezes pode ser muito melhor do que o que está na nossa cabeça e às vezes pode ser que você não se identifique, tá bom? Qual a diferença entre professor visitante, coadjuvante, por ver esses nomes eu fiquei curioso. Isso são algumas posições, né, Eberson, dentro da universidade. Geralmente o professor visitante, ele é um professor mais experiente, tá? Que vem de uma outra, que já teve uma vivência numa outra universidade, tá? E ele é contratado para ficar um período numa determinada universidade para contribuir com a experiência dele, tá? Então, por exemplo, na USP, nós tínhamos um professor de quimiometria, que ele era um professor visitante, ele era americano, né, e ele estava lá com um professor visitante. Então, ele veio de uma universidade de fora e ele ficou ali um período, tá? Para contribuir ali com a experiência dele. Geralmente o professor visitante já é uma pessoa que tem mais experiência ali, tá? Não tenho paciência para tanta burocracia. Luiz Carlos, eu acho que é interessante isso que você está colocando, porque não tem nada de errado, né, a gente precisa verificar o que é para a gente, tá? Eu acho que não é todo mundo que deve fazer um mestrado. E não estou dizendo que por questão de capacidade não, tá, pessoal? Mas a gente precisa se identificar, tem muita coisa que a gente pode estudar, não precisa necessariamente ser um mestrado. O que precisa é estar alinhado com o que nós queremos, com os nossos objetivos. É isso que precisa. Então, é importante você ver o que é um mestrado, o que você vai ser cobrado, como vai ser seu dia a dia, tá? A Ângela, o início das atividades no cronograma do mestrado na minha cidade, eles pedem nos três primeiros meses a redação e defesa do projeto. Nesse caso, eu uso a minha introdução do meu pré-projeto, eu continuo, tá? Olha, Ângela, você já tem um orientador? Você já está no programa ou você está ingressando no programa, tá? Aqui são algumas perguntas que eu estou te fazendo. Por que que eu falo isso? É interessante que você tenha um orientador, tá? E que você já escreva esse pré-projeto com base no que você vai seguir lá dentro. Para que você não tenha retrabalho, tá? Estou te dando uma dica para fazer o seu caminho ficar mais fácil, tá? Então, para que você não tenha retrabalho, tem que escrever tudo de novo. Então, o que eu recomendo? Tenha um orientador, escreva o seu pré-projeto em um tema que você acordou com ele, tá? E aí você está dizendo, né, ó, que a sua universidade, ela pede que você entregue o projeto já e faça a admissão dele, né? Você vai fazer uma defesa para uma banca. Então, esse projeto que você vai apresentar aqui nessa defesa, com certeza já é aquele que você, né, vai executar ao longo do seu mestrado. Então, eu recomendo que você já tenha tudo isso alinhado com o seu orientador, para que você simplesmente vá otimizando. Então, nesse caso, você pode sim fazer, utilizar o seu pré-projeto, desde que o seu pré-projeto esteja alinhado com o trabalho que você vai executar durante o seu mestrado. E aí, isso, quem vai definir é você e o seu orientador, tá? Então, isso é importante, você já fazer um trabalho alinhado com o seu orientador, para que tudo que você está escrevendo, pré-projeto, projeto e tudo que vier para frente, seja algo que você vai só melhorando, mas que esteja todo alinhado à mesma proposta, tá? Não fiz nenhuma iniciação científica e agora estou tentando concorrer a uma área para professora universitária estadual, a qual a instituição requer apenas especialização, tá? Tem algumas instituições em alguns estados, principalmente as faculdades de tecnologia, elas não necessariamente requer que você tenha um mestrado, tá? Alguns institutos, aqui em São Paulo a gente tem a FATEC, né? Faculdades de tecnologia não necessariamente vai te exigir um mestrado, mas se você tiver, né, você tem mais pontuação no concurso e você também tem bonificação aí em termos de salário, tá? Meu pré-projeto passou e eu esqueci de me matricular, vou ter que me matricular na próxima com o mesmo pré-projeto, tá? Ângela, se esse pré-projeto não está alinhado ao que você vai executar lá na sua pesquisa, aí você vai ter que refazer, começar tudo de novo, tá? Então, o que você for defender lá, né, nessa, essa defesa do projeto que você precisa fazer, já precisa estar dentro da linha de pesquisa que você vai fazer lá, tá? Que você vai desenvolver na universidade. Então, se o seu pré-projeto não foi nessa linha, não vai ser exatamente o que você vai desenvolver lá, então, possivelmente, você vai ter que começar do zero e escrever de novo. Mas, se sim, se ele está alinhado com a proposta, aí tudo bem. Por isso que é importante você conversar com o seu orientador, tá? Não fiz nada de pesquisa comprovada por meio de artigos, livros, publicações. Acho que isso vou perder pontos. Estou correndo atrás do tempo. Todas essas coisas somam pontos, tá, Eberson, pra concurso. Eu fiz o meu pré-projeto de acordo com a linha de pesquisa da universidade. Perfeito, Angela, tá? E se você não tem orientador, se você ainda não definiu nada, se você vai sozinha pra essa defesa, se você ainda não está alinhada com o orientador, continua, então, em função desse pré-projeto seu, tá? Do que você já fez. Porque a proposta seria exatamente isso, que você já fosse fazendo alguma coisa que você vai só incrementando, né? Você vai só melhorando até chegar lá no final. Se você ainda não tem esse orientador, o contato com esse orientador, segue o que você já fez, porque você foi aprovada com esse pré-projeto, né? Pelo que eu estou entendendo. Então, se você foi aprovada com esse pré-projeto, você não tem orientador, segue esse pré-projeto. Agora, se você já tem um orientador, conversa com ele, que ele vai te dar um direcionamento, pra que vocês já escrevam dentro de algo que vai ser utilizado, tá? No meu caso, professora, sou da área de licenciatura em Química, e quero fazer uma pós na área de Engenharia Civil. Posso fazê-lo? Pode fazer o Eberson. Aí você vai ter que ver as exigências do programa da pós-graduação de Engenharia Civil. Se essa pós-graduação permitir que você faça, pode fazer. Tem programas que aceitam, tá? Quando eu estava na USP, nós tínhamos uma doutoranda, que ela era formada em Artes, tá? Ela não tinha formação em Química. Ela era formada em Artes, e o doutorado dela era Restauração de Obras de Arte, tá? Era isso que ela estudava no doutorado dela. Mas, ela foi cobrada de conteúdos de Química na prova. Ela foi aprovada, ela tá dentro do programa. Então, precisa ver as exigências do programa. Mas, existem programas que vão permitir, sim, tá? Mas, não significa que você vai ter as atribuições de Engenheiro Civil. Para que você tenha as atribuições de Engenheiro Civil, não é a pós-graduação. É a universidade. Aí, você precisa fazer a universidade, tá? Orientador não tenho ainda, porque eu não era da mesma faculdade que iniciei os meus estudos, tá? Se você ainda não tem orientador, Ângela, então, segue em função do pré-projeto que você foi aprovada lá para ingressar, tá? Não sei como funciona o seu programa, mas, se você tiver a oportunidade, você já pode ir buscando uma pessoa para te orientar. Então, vai lá no site da instituição, dá uma olhada nas linhas de pesquisa desses orientadores, veja algum que te interessa, entre em contato com essas pessoas, explica que você foi aprovada já, seu pré-projeto foi aprovado, enfim. E aí, essa pessoa vai te dar um direcionamento. E aí, você já pode, talvez, apresentar alguma coisa que já possa estar alinhada a essa sua linha de pesquisa que vai ser até o seu final do seu mostrado, né? Você acaba não tendo retrabalho, tá? Jean, eu me inscrevi em um processo seletivo. Sou licenciada em química, gostaria muito de seguir a orgânica dos produtos naturais, né? Perfeito! Você pode, sim, fazer nessa área, Jean, tá? Esse problema de orientador, que não é da mesma instituição e nem da área de graduação, fica meio difícil a linha de raciocínio também. É, normalmente, o orientador, pessoal, ele precisa estar vinculado ao programa, tá? Por exemplo, o meu orientador do doutorado, ele é do Instituto de Química, mas ele também orientava alunos do programa da farmácia, mas ele era vinculado ao programa da farmácia. A farmácia era outro instituto, fazia parte da USP, mas é outro instituto, é outro, era outra, né, era outra faculdade lá dentro, tá? Ah, então, assim, o orientador, ele precisa estar vinculado àquele programa, pra que ele possa te orientar. Você pode ter um co-orientador, que é uma pessoa de fora. Geralmente, quem faz mestrado acadêmico, é muito comum o co-orientador, porque, geralmente, o co-orientador é uma pessoa da empresa. Então, você tem um professor pra te orientar lá, e aí você tem uma pessoa da própria empresa, o seu chefe, enfim, um gestor, né, alguém lá que vai te ajudar nesse processo. Mas aí é um co-orientador. Precisa ter um orientador que esteja vinculado a um programa, tá? Pós-doutorado, Eberson, é algo que você vai fazer após o doutorado. Pra fazer um pós-doutorado, eu preciso ser doutor já. O pós-doutorado não é considerado um título, ele é considerado um estágio, como se fosse uma oportunidade de estágio para doutores, tá? Inclusive, quando você faz um pós-doutorado, você recebe um certificado, né? Não chega a ser um diploma. No mestrado, no doutorado, você tem um diploma. No pós-doutorado, você tem como se fosse uma declaração, tá? Que você fez, participou do programa de pós-doutorado, tá? E pós-doutorado não é graduação. Eberson, pós-doutorado é uma espécie de um estágio para doutores. Pra você fazer um pós-doutorado, você precisa ser um doutor. O nível mais alto de titulação é doutor, pessoal. Pós-doutorado não é nível de titulação, mas você participou de um programa, né? Normalmente, quem faz pós-doutorado são recém-doutores, tá? Ou você pode, né? Pessoas que querem fazer um estágio fora, é comum fazer o pós-doutorado, tá? Mas não é graduação e você precisa ter doutorado, tá bom? Pessoal, acho que é isso que eu tinha aqui pra falar pra vocês. Hoje, não quero me estender muito aí e tomar o tempo de vocês. Espero ter ajudado vocês aqui com um pouquinho da minha experiência, né? Como mestranda, doutoranda e eu acho importante, né? Que vocês participem de live e se informem, né? Como nós estamos fazendo aqui. Porque é a carreira de vocês, né? Precisa estar alinhado a exatamente o que vocês buscam, né? O doutorado é o limite do conhecimento adquirido? Pessoal, conhecimento adquirido pra mim não tem limite, né? Enquanto a gente tá vivo, a gente tá aprendendo. Eu já aprendi, acho que, muito mais coisas depois que eu terminei o meu doutorado até, né? O doutorado, ele é o título máximo. Mas título não significa necessariamente aprendizado, tá? Eu não acredito nesse negócio que a gente terminou os estudos. A gente nunca termina os estudos. A gente sempre está aprendendo, né? Enquanto a gente tá vivo, tem coisa pra aprender, né? Então, limite de conhecimento, eu acho que a gente nunca vai ter. Mas existe um limite de título e o doutorado é esse limite, sim, tá? E quanto ao intercâmbio durante a pós-graduação? Como fazê-lo, tá? É possível, Jean, fazer os famosos sanduíches, né? Você pode fazer um estágio fora do Brasil, tá? E não sei como tá agora, pessoal, em relação às bolsas, né? A gente teve bastante cortes aí desde 2015, 2014 pra cá. A gente já teve bastante redução em relação a essas bolsas aí. Mas, enfim, né? Como que é o processo, tá? Normalmente você entra em contato com uma universidade fora do país que você se interesse. Isso é feito no doutorado, tá? Não é no mestrado. Normalmente, essa experiência fora é feita no doutorado. Até porque o doutorado tem mais tempo, tá? E você entra em contato com a universidade. Essa universidade, ela vai ter algumas exigências, né? Você precisa ter um orientador lá, conversar com ele, né? Que você vai fazer parte da sua pesquisa lá. E aí, essa universidade, ela vai ter algumas exigências, tá? Tem universidade que vai exigir a fluência no idioma. Cada universidade lá fora vai ter o seu critério. E aí, você precisa verificar, tá? E aqui dentro, no Brasil, você tem os programas para a solicitação das bolsas no exterior, tá? E não sei como está agora em termos de quantidade de bolsas, mas desde 2015 para cá, a gente já teve uma boa redução disso, tá? Mas, normalmente, as pessoas que faziam o doutorado de sanduíche, elas faziam um estágio fora, né? Uma parte do doutorado fora, mas custeado pelo governo brasileiro. Então, elas iam com bolsa, né? Do governo brasileiro. E tem muitas universidades lá fora que elas vão realmente verificar se você vai receber essa bolsa do governo brasileiro, porque você precisa confirmar que você tem como se manter esse período lá. Porque a faculdade de lá, ela só vai te ceder um espaço para você desenvolver parte da sua pesquisa, tá? Ela vai só ceder um espaço. Agora, você vai ser totalmente custeado pelo governo brasileiro, tá? Existe a possibilidade de vocês fazerem mestrado, doutorado fora, mas aí é outro aspecto, né, pessoal? Aí vai ter que ser totalmente vinculado às universidades que estão lá fora. Às vezes, você vai ter que ter um diploma reconhecido lá fora. Aí é muito mais difícil, tá? Mas você pode fazer um estágiozinho de seis meses, um ano, durante o seu doutorado fora. Mas tudo isso precisa estar sendo feito. Solicitação de bolsa, né? Enfim, para que você tenha recursos, né? Para se manter lá. E a universidade lá fora, ela vai exigir que você comprove que você tem esses recursos, tá? Você precisa comprovar que você vai conseguir se manter lá durante esse período, tá bom? Mas também é uma possibilidade super interessante também, tá bom?